e olha aí pessoal isso aqui tudo é paulistinha esses paulistinha aqui são daquelas ovos que eu mostrei na bacia mostrei num balde que eu tava soltando ele no tanque para crescer eles têm poucos dias se eu não me engano estão com são bem poucos dias não tenho certeza da quantidade de demais é muito pouco menos de um mês olha o tamanho que eles estão dando pra ele essa aqui ó isso aqui é gema de ovo tá branco assim porque é um eu enrolei o pedaço de gema no mosquiteiro e desfiz ela nessa água aqui um pedaço aí eu dou isso aqui pra ele ó eu jogo assim na água como vocês na vasilha aí ó gema de ovo e aí jogou eles vem logo comer a gema pra ali tá cheio olha só que a câmera não pega lá mas tá cheio assim como vocês tiverem maiorzinho ainda vai dar para para ver ele bem bacana mesmo todos eles porque é muito olha aí ó enviado só na gema de ovo e aí